Esse vídeo, inédito, foi gravado três dias antes do assassinato. Eu vivi intensamente minha vida, totalmente. Moacir Bianchi, de 48 anos, comenta com amigos, durante um passeio, a possibilidade de morrer. Não chorem, sorriam. Se eu morrer, pode, 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 ó, e faz o seguinte, a hora que eu tiver sendo preimado, bota um telão assim e bota essa imagem assim, não chorem comigo. A declaração reforça a suspeita dos investigadores de que Bianchi, um dos fundadores da Mancha Verde, estava sendo ameaçado. Ele criticava o modo como alguns dirigentes agiam nos últimos tempos.